E no toque, ó, trapaçando embaixo, linda a bola, já devolveu, dominamos o golaço! Fala aí, Gris Grasmaso, tudo bem que eu falo, estamos aqui em mais um vídeo de Flyball do John Soccer 2020, grisada com a nossa série aqui de rumo ao estrelato para mais um episódio. Se você não está inscrito no canal, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscreve aí, não esquece também de clicar no sininho para receber os vídeos todos os dias e deixar o seu comentário aí na descrição. Vamos lá para mais um episódio, então, e se você não me segue no Instagram, segue lá, já tenho postado lá. Para você ficar inteirado das coisas aqui do canal, a galera está curtindo bastante o Instagram lá, já passamos de 3 mil seguidores, muito obrigado a você que segue lá. E vamos que vamos para mais um episódio aqui. No episódio passado, eu expliquei o motivo da gente ter vindo para o Flamengo, né, que esse é o último personagem da família e a intenção era que todos os personagens, como passaram pelo Flamengo antes de ir para a Europa, conseguiram se dar bem lá na Europa, né, como se fosse meio que uma superstição, assim, né, vamos dizer, superstição, acho que é assim que se pronuncia, velho. Mas eu entendo, teve muita gente que achou que, é, ah, vai escorrepetitivo, Flamengo de novo e não sei o que e tal, tal, tal. E uma das coisas que eu expliquei é que eu queria ir já com 90 de over para cima, entendeu? E queria ir com a idade próxima a do Neymar para fora, né. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Neymar no jogo, quando ele foi ali para o Barcelona, mais ou menos, ele tinha mais ou menos ali nessa faixa ali de over, entendeu? E isso foi interessante, porque ele já chegou na Europa destruindo, né. Então a gente está aqui com exatamente 88 de over, certo? Então o objetivo aqui, nesse ano, é tentar passar dos 90 e a gente vai para lá com 21 anos, né. Talvez seja meio do ano, talvez seja o fim do ano, vamos ver ainda, é, preciso decidir. Já teve propostas, né, que eu tinha recusado, eu recebi uma proposta aí do Atalanta, recebi algumas propostas de fora, recebi a proposta do Barcelona, tinha recebido uma proposta também do Milan, isso a gente estava no Santos ainda, né. Veio mais outra proposta lá, se eu não me engano, veio de um time italiano, mas é um time mais baixo, assim, eu não me lembro. Eu acho que é tendência, né, os times italianos fazerem propostas, já que a gente é italiano, né. E bem dizer, depois eu vou fazer uma enquete aí, porque basicamente tem dois times que a galera vem falando bastante nos comentários, que quer que a gente vá num futuro para a Europa. Mas por enquanto, vamos curtir o Brasil, a gente está aqui jogando no Brasil aí, vamos jogar pelo Flamengo no estágio do Maracanã contra o Londrina na Copa do Brasil, vamos que vamos para cima, tentar fazer história também no Flamengo, né. Agora a gente é pago aqui pelo... Agora a gente tem uma nova casa e vamos que vamos para cima, tentar fazer história aqui, recebemos a camisa 17 e vamos que vamos, o time é bem forte, o time do Flamengo, né, com o Gabigol, o Bruno Henrique, a Rascaeta, então aí virou meio que um quarteto, ou um quinteto, tem o Gerson também no meio, e é legal poder jogar mais um ano aqui no Brasil, e vamos que vamos, porque a gente pode disputar mais campeonatos e fazer história realmente, já pensou? Ganhar de repente mais uma Copa do Brasil, mais um campeonato brasileiro, de repente alguma coisa desse tipo, ou até uma Libertadores, pode ser interessante para a gente, nossa carreira, a gente pode conseguir propostas melhores, salários melhores, o salário não importa tanto, né, no rumo ao estrelato, mas eu tenho certeza que uma proposta gigantesca vai vir aí para a gente aí, talvez no final da temporada. Vamos, garoto, lindo toque, vamos, isso, linda bola na frente, olha o Gabigol passando embaixo, olha o toque no meio, a bola foi curta, bateu com o gol, Gerson de direita. Eita, era a bola nas costas lá, né, velho, acho que estava passando o Gabigol ali, ó, linda bola embaixo, olha o toque no Arrascaeta, cruzamento, golaço! Bruno Henrique é o nome dele! Que golaço, lançamento para Arrascaeta, que fez um cruzamento perfeito para o Bruno Henrique, olha, isso aí sim, cara, ó, tocamos na frente, e o lançamento da Arrascaeta, olha a pegada do Bruno Henrique, cara, que golaço do Bruno Henrique aí, um voleio de canhota aí no canto, e eu acho que já dá para a gente, depois alterar, né, esse cabelo aqui, vou deixar o cabelo dele normal, talvez eu deixe o vermelho, só quando a gente for jogar, é, a questão da, da Libertadores, né, se a gente passar para as fases finais da Libertadores, ó, lindo toque, tem liberdade, pode bater de direita, a bola passou muito perto, linda bola, olha o toque na frente do Gabigol, a bola passando, derrou o gol, olha a bola tocada na frente, na hora do cara chutar, olha só, a lambança, isso, boa, tirou daí de qualquer jeito, vamos, vamos, linda bola, ó, ó, Rascaeta, vamos, lindo toque do Rascaeta, não sei se tem pedido, acho que não estou não, ó, levou, cortamos, olha a curva, vamos, garoto, no contra-ataque, os caras do Londrina mortos, caras mortos, olha o corte, tiramos ali, e o Gabigol ficou na frente, quase, 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 ali, é isso aí, com 2x0 no Maracanã, conseguimos passar pelo Londrina, e foi 3x1 lá, 2x0 aqui, então, já passamos pela primeira fase, o Bruno Henrique foi eleito o nome do jogo aí, aí no Maracanã, boa, primeira parte, a gente conseguiu fazer, que foi passar aí dessa fase da Copa do Brasil, hein, num golaço nosso ali, aí estão os resultados da Copa do Brasil, os times que passaram, geralmente são os times mais fortes, né, os times que são os mais fracos aí, que vem da Série B e tal, acabam sendo eliminados, pode ser sempre uma ou outra surpresa, né, a gente vai pegar agora o Fortaleza do Rogério Senneri, bom, a gente vai alterar a comemoração hoje, eu vou colocar 122, que é essa aqui, ó, que o cara comemora ajoelhado, eu não sei basicamente quem comemora desse jeito, porque tem várias jogadoras que comemoram desse jeito, né, mas enfim, é mais tradicional essa aqui, e vamos alterar aqui então, a questão da chuteira, né, a gente usou essa chuteira hoje, e foi a 24, a gente vai usar essa, que é parecida, sempre são iguais, assim, em tiraspas, uma tem cadarço e a outra não, e pra gente ir pra mais um jogo, e vai fazer estreia então na Libertadores, aqui, jogando pelo Flamengo, né, o jogador que veio aqui pra tentar ajudar o Flamengo, a conquistar títulos, né, então vamos que vamos, vou usar o uniforme todo vermelho, pra ficar, ou todo preto, acho que todo preto em casa, aqui ó, vermelho e preto, short e preto, né, aí combina mais, vamos que vamos, cruzada, pra mais um jogo aqui, e na Libertadores, pra cima então, no Colo Colo, cara, nossa estreia aqui, vamos ver se o Flamengo tem forças aí, pra levar, pelo menos o time, as fases finais aí, e é um timaço, hein, velho, olha o toque na frente, já deu escorregado o Lincoln ali, lindo toque do Arrascaeta, já dominou o moleque, lindo toque na frente, ó, no meio, eita, a bola foi muito corrida, cara, vamos levando, tentou puxar, vamos, segura, opa, o cara foi, puxou ali, lindo lance, mano, mas é difícil ganhar na corrida aqui, velho, os caras correm muito também, claro que não, né, cara, aí é uma falta perigosa, tem que pular, no momento certo, velho, vai partir o cara na cobrança, boa, velho, boa, boa, linda bola, Arrascaeta, isso, lindo corte, segurou, olha o toque na frente, bate pro gol, o Enier, vamos, velho, o Enier é o nome deles, pra abrir o placar aqui do Maracanã, contra o Colo-Colo, lindo lance do garoto ali no meio de campo, numa falta, no toque, olha só, ameaçamos, olha a habilidade, seguramos dois, aí abriu um espaço, tocou no Renier, que bateu firme ali no fundo da rede, sem chances, mais uma assistência, o rei das assistências está de volta, velho, todo jogo com uma assistência, aí sim, aí voltamos, a gente tem jogado mais atrás, tem jogado mais atrás, partindo com o elemento surpresa ali, opa, olha o erro dos caras, vamos, é só segurar isso aí que acaba, é só segurar isso aí que acaba, esse 1x0 contra o Colo-Colo, se ninguém for pra cima vai ficar difícil, a bola tocada, olha o Gabigol mortaço ali, entra no segundo tempo e já está morto, aí Derafonte, cruzamento, boa, segura aí, Felipe Luiz jogando na lateral direita, cruzamento, toque de cabeça, pegou o goleirão, 1x0 no Baracanã, estreia aqui na Libertadores, está ótimo, está ótimo, gol do Renier, um lance incrível, nossa, deixando ele na cara do gol, e olha só, o Flamengo não está na Libertadores, é a fase pré-classificatória, a gente tem que vencer o jogo de volta, o Corinthians, vamos que vamos, jogo aqui da Copa do, olha essa câmera aí, a estratégia está de volta, os caras metem a câmera atrás da arquibancada ali, vamos que vamos jogar então, contra quem que é esse time aqui, mano, é o Goiás, eu ia falar sempre com o Fundo Goiás, com o Guarani, então está aí, time do Goiás, essa aqui são o que, são as oitavas de final da Copa do Brasil, é isso aí mano, finalmente, oitavas de final da Copa do Brasil, onde a gente pode tentar demonstrar aí, a força do time do Flamengo, vamos que vamos para cima, a gente vai tentar disputar todas as competições aí, em nível né cara, o time do Flamengo é um time muito forte, eu acho que até mais forte que o Santos, então a obrigação é pelo menos a gente levar algum título né, se bem que o ano passado a gente teve um ano mágico, nem sempre pode acontecer isso né, olha o toque do Gabigol, vamos, tem até um espaço, ó ó ó ó ó ó o cara vindo, eita vai lá, nossa senhora cara, mano, ia ser aquele drible fantástico, entortamos o cara, a sorte do cara que a bola deu uma relada ali na canela velho, e saiu para o lado, mas que lindo o drible velho, que lindo o toque, ó, seguramos, tem até espaço, pode tentar girar, não vê ninguém, olha o Gabigol, em cima o toque nele cara, aí não foi para cima da bola ali, aí tem que tomar cuidado, o papagaio nas costas, que defesa, o erro ali de saída, olha só mano, olha esse passe, ele enxergou quem ali cara, naquele espaço ali mano, para fazer esse passe aí, e o Thiago velho, quantos anos tem esse Thiago aí mano, tem que dar uma olhada depois mano, que era o César, opa, boa moleque, deixa eu ver aqui quantos anos tem o Thiago aqui ó, 27 já mano, ele não é 71 hein, é, parece que a gente não está com goleiros muito bons, tem o Gabriel Batista que é mais jovem, mas o Diego Alves aí foi, se aposentou, o Lincoln está com 81, tem quantos, o Lincoln é jovem ainda, 23 aí ó, então está bacana ali hein velho, centroavante está bom, goleiro não está tão bom não hein, vamos, olha o Gabigol lá na frente, lindo passe para o Gabigol, dominou o Gabriel, olha o toque embaixo, vamos, cadê alguém na frente, não veio ninguém, ó, ó, tentou puxar, levou para o fundo, segurou, levou mais um, linda a bola, vamos Gabriel, ó, sai para passar, ó, ó a bola embaixo Gerson, lindo o toque, levamos, para o fundo, cortamos, olha a curva, só se tornando a especialidade, cara, da jogada rápida, do corte curto, ó, seguramos, cortamos, ia lá no canto, mas o cara foi, antecipou o gol, cara, ela foi querer tirar, eu acho que o goleiro, eu acho não, com certeza o goleiro ia pegar essa bola, mas aí, houve um vacilo ali do jogador do Goiás, a gente tirou, ó, olha lá, não sei se ia pegar, o goleiro pôs atrasado também, né, mais um gol nosso aí, é cara, olha a história sendo feita aí, num time que, o nosso pai fez história, e o nosso irmão também fez, cara, é, com o toque, isso, puxou o moleque, linda a bola, só mandou a bola ali no, 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 no Felipe Ruiz, dominamos, isso, que giro, vamos moleque, leva, bate pro gol de direita, tá jogando um absurdo, cara, é, é, é o auge aqui, cara, quando passar dos 90, aí o bagulho vai ficar incrível, cruzamento, toque de cabeça, bola passando, gol, Gerson, é o nome dele, de joker, o cruzamento dominou, Gerson, meio de peito, meio de, 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 de coxa, cara, no, ó, mais uma assistência, olha a batida do garoto, hein, velho, dominou de coxa, coxa esquerda, bateu com a direita, sem chances ali, vem na bola, ó, ó, vai, levando, opa, foi falta, foi falta aí, e daqui, cara, as coisas podem ser diferentes, eu não sei quem vai bater falta, mas eu acho que é a gente, tem muitos jogadores aí, cara, vai partir, o garoto na cobrança, pegou, no Bruno Henrique, linda, bola passada, ó, no meio, lindo, toque, Gerson, dá dominada, Gerson, olha o toque que a gente deu ali no meio, velho, lindo, né, vamos de cruzamento, mais um cruzamento, precisa, agora o goleirão se antecipou ali, Bruno Henrique, arrascaeta, linda o toque, na frente, lindo, passo embaixo, no Gabriel, olha o toque, na frente, no arrascaeta, bola passando, na trave, vamos garoto, segura essa bola aí, segura essa bola aí, no canto, velho, aqui já, tá ganho, vem no toque, no Rafinha, nem sei se o Rafinha, cruzamento, forte demais, forte demais, Gabriel, cruzamento, a bola veio por baixo, eita, a bola anda ali em cima da torcida lá, é isso aí, 2x0 aí, em cima do Goiás, a gente foi o nome do jogo, fizemos um gol, e demos uma assistência, camisa 17 do Flamengo, para fazer história, tentar fazer história, em mais um clube, o Goiás não jogou tão bem, e estamos aí na vitória, 2x0, e a gente, venceu o primeiro jogo, tem o jogo de volta agora, da Copa do Brasil, aí são os resultados, então tem que ficar esperto, porque se a gente conseguir passar pelo Goiás, a gente pode pegar, um outro adversário, eu achei que a gente fosse pegar o Fortaleza, era o Goiás, né mano, Fortaleza tinha perdido para o Goiás, de 7, 7, nossa, 7x1, o Goiás ganhou do Fortaleza, vamos que vamos, cruzada, agora é o jogo de volta, contra o Colo Colo, no estádio monumental de Colo Colo, vamos lá, a gente que venceu o primeiro jogo no Maracanã, por 1x0, tem que tomar cuidado, os caras não conseguiram fazer nenhum gol lá, se a gente fizer um gol aqui, vale por 2, e aí a gente pode passar, aí sim, de fato, para a Libertadores, a gente está na pré-Libertadores aqui, então tem que tomar muito cuidado, para não ser eliminado, e miauano, já que a busca do Flamengo, é tentar trazer a Libertadores, obviamente, quem está jogando Libertadores, o objetivo é trazer a Libertadores, então vamos lá, então, Colo Colo, estádio maravilhoso, eu acho muito legal esses estádios assim, da Libertadores, com esses papeizinhos aí, tudo mais, os fogos, olha a galera subindo na alambrada, olha a mulher ali, velho, olha os caras subindo aí, caramba, isso é muito louco, vamos então, jogar contra o time do Colo Colo, 1x0, foi o jogo lá no Maracanã, um jogo difícil, jogo difícil de passagem, e vamos ver o que os caras vão aprontar aqui, vamos ver se eles vão vir para cima, é uma das coisas que os caras reclamam bastante, desse rumo ao Estradato do PES 2020, é que os times adversários, eles atacam pouco, mesmo na dificuldade alta, eles atacam muito pouco, olha, eu estou aqui no meio, o cara vem passando, aí tem uma certa liberdade, tem que estar tirando ali quase, aí o contra-ataque, nossa, a bola esticou demais, segurou, já tocou na passagem do Gerson, The Joker, já tocou olhando para o lado, já emendou no Lincoln, se chegar antes, o Lincoln, a bola tocada para trás, não chegou ninguém, o Lincoln chega antes do goleirão ali, se chega, o gol está aberto, abertaço ali, olha a bola nas costas, a batida, é velho, os caras vão vir para cima agora, que está dando para perceber, que os caras vão vir para cima, não tem boi não, aí vacilou o Pires, não era para ter feito isso, o cara, olha o toque na frente, aí também é demais, aí também é demais, vamos, no contra-ataque, aqui que a gente, aqui que a gente pode fazer a diferença, vamos, olha o cara, nossa senhora, pelo amor de Deus, seu juiz, bate, mas que está pouco, cara, e no toque, olha, o cara passando embaixo, linda a bola, já devolveu, dominamos, golaço, vamos, vamos, garoto, é, cara, tem uma diferença, de quando a gente começa, né, cara, se lembra do começo, esse chute, esse tipo de chute, a gente nunca ia aceitar, quando ele tocou, dominamos, olha a paulada, é o tipo de chute, que a gente nunca ia acertar, no começo da carreira, é, e agora, fica mais fácil, né, mano, obviamente, com o overall, e a evolução, olha onde ele, nossa senhora, que golaço, que golaço, 1x0, agora o Colocola, precisa fazer 2, 2, 2, 3 agora, né, porque 2, ia ficar 2x2, e o gol fora de casa, a gente acaba passando, outro escanteio, cruzamento, a bola passou muito perto, é, cara, fora de casa, os caras jogam muito mais, chegaram muito, aliás, o jogo deles é melhor do que o nosso, a gente fez o gol ali, o mérito nosso, mas, eles atacam mais aí, olha a bola no meio, girou, eu falei, eu tô falando, cara, os caras vão vir buscar o resultado, se dormir no ponto, o Colocola vai vir, cara, fora de casa, dentro de casa, né, pra eles, né, os caras jogam muito, cara, lindo, esse cara tocou, dominou, girou, e bateu no canto, sem chance pro goleirão, 1x1, é o que eu falo, não pode vacilar, mano, vamos, lá embaixo, Gerson, a bola vem sobrando, olha o Gabigol na passagem, levamos, o toque no Gabigol, a bola embaixo, pode voltar, Gabriel, a bola tocada, vamos, garoto, tentou tirar, vem o 2 ali na marcação, segura isso aí, esse empate vai nos levar pra Libertadores, o cruzamento, boa goleirão, só segurar, é só segurar que vai acabar isso aí, linda, com um golaço nosso aí, 1x1 com o Colo-Colo, fora de casa, difícil, é difícil, mas aí vencemos o primeiro jogo por 1x0, é isso aí, tá vendo, nem chutamos mais pro gol, uma partida horrível nossa aí, mas a gente passou, mas a gente passou, o Corinthians também passou, o Cucuta, o Cucuta, sei lá, passou também, e o Defensa e Justiça passaram ali, agora a gente, sim, de fato, estamos aí, na fase da Libertadores, vamos que vamos, gurizada, pra mais um jogo aqui, contra o Goiás, é o jogo de volta, né, no estádio do Maracanã, a gente que venceu o primeiro jogo na casa do Goiás, aí, por 2x0, se não me engano, foi 2x0, isso, realmente, então vamos que vamos, oitavas de final da Copa do Brasil, a gente fez a estreia agora, na Libertadores, na pré-Libertadores, né, agora a gente, de fato, na Libertadores, vamos ver como é que vai ser aqui, o moleque, já pegou a bola, já dá aquela girada, o cara veio no corpo, tocamos no Gabigol, já tocou no Rascaeta, que tocou ali no, bateu o Bruno Henrique, é tanto nome, cara, é Gerson, Rascaeta, Bruno Henrique, mano, é Gabigol, muitos jogadores, que time é esse do Flamengo, cara, para marcar a história, se vier títulos, o cruzamento, tá aqui de cabeça, linda bola, ó, no domínio, lindo, passa embaixo, nas costas, vamos Bruno Henrique, ganhou Bruno Henrique, o cruzamento, tentou vir de bike, ali ó, Rascaeta, segura uma bola, leva para o fundo, segura, vamos garoto, segura isso aí, vamos lá, eita, vai lá, vamos, toca essa bola, não se empolga não, caraca velho, lindo lance, olha o toque na frente, ninguém chegou, que drible aí cara, ó, vamos, lindo toque, ó o cara capotando, a bola batendo, sobrou de novo, lindo moleque, ó, tentou girar, veio três na marcação, cara, é difícil velho, vem muita gente em cima, vem da bola, ó, Gabigol, ó, Gabriel, Gabriel, Gabigol, olha o nome dele, pode levantar a plaquinha, que hoje tem gol do Gabigol, cara, se levanta a plaquinha, com gol do Lorengol, tem gol do Gabigol hoje, mano, num passe ali, eu fiquei com medo de ele não finalizar, é por isso que eu pedi, depois que eu toquei pra ele, ó, a bola veio pra gente, ele já tocou de primeira, mais uma assistência, eu fiquei com medo de ele não finalizar, mas ele bateu ali perfeitamente no canto, sem chance, já chamou a galera pra comemorar ali, e é o quarteto, né cara, como é que pode ser esse quarteto aí, Bruno Henrique, ah, que teto, né cara, com o Gerson ali no meio, a Rascaeta, tá todo mundo aqui no Flamengo, vamos que vamos, 1x0 em cima do Goiás, aí agora praticamente, ceramos a classificação, pra próxima fase da Copa do Brasil, mais uma assistência, voltou o rei das assistências, o moleque já tem, acho que a gente tem 5 gols pelo Flamengo, já em 5 jogos, a bola sobrando, vamos, ó, vem do toque na frente, aí não velho, esse toque foi meio estranho, ó, no meio, isso, vem da bola, embaixo, lindo toque do Bruno Henrique, olha a bola vem passando, os caras vêm se bater no cavalo ali sozinho, olha as costas, olha as costas, olha o Papagaio tinha entrado, nossa, que defesa do goleiro, a bola vem sobrando, de novo, tira de qualquer jeito, para arrumar a casa, caramba, eu achei que o Papagaio tinha saído, mas o Papagaio entrou, ele sai no Arrascaeta, entra no Rainier, olha o cruzamento, aí perdeu, tava sozinho, tava sozinho, o Thiago ali, ficou bravo, o cara chegou sozinho, errou o gol, velho, olha o contra-ataque, Gabriel na frente, também tem o eu, olha o toque, Bruno Henrique pegou de primeira, cara, esse Flamengo joga fácil demais, cara, 1 a 0, gol do Gabigol, uma assistência nossa, em cima do Goiás, do Michael, eliminados aí, da Copa do Brasil, Gabigol tirou a camisa, o nome do jogo, hoje tem gol, do Gabigol, levantaram a placa aí, hein mano, era decisivo, ó, um jogaço, em Goiás jogou mais, ali, teve mais chutes e tal, a gente passou, ó, o Vasco passou pelo Grêmio, o Palmeiras perdeu para o Atlético por 7, o Atlético Paranaense passou, o Flamengo passou, o Santos passou, o Cruzeiro, o Corinthians passou, e o Internacional também passou, a gente vai pegar então, nas quartas de final, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro vai jogar com o Vasco da Gama, ali o Santos vai jogar com o Cruzeiro, e o Internacional vai jogar com o Corinthians, vamos lá então, Grisada, o Atlético Paranaense, jogar contra o Atlético Paranaense, aí as quartas de final da Copa do Brasil, se eu não me, se eu não me lembro, se eu me lembro bem, esse ano, o Atlético eliminou o Flamengo, eita, os caras vindo da parede aí, eliminou o Flamengo, esse ano, não foi, não foi isso mesmo, o Atlético Paranaense eliminou, o Flamengo na Copa do Brasil, até ficar usando o Gabigol, lá, os jogadores do Atlético, né, e é isso aí, agora a gente tem a chance de dar a volta por cima agora, e tentar fazer, é, uma vitória aqui, né, na casa dos caras, ó, o time dos caras tem os jogadores ali na frente, o Dan Guimarães, o Rony e tal, mas o nosso time também está completo, com Everton Ribeiro, Arrasca, aí, o Gabigol, o Vitinho ali, e vamos que vamos, para cima vai ser um jogaço aqui, jogaço, hein, pô no fim, o cara não tira, isso, boa, vamos, vamos, para embaixo, boa, abriu no Vitinho, vamos Vitinho, ah, não, cara, vai tentar, não dá essa bola por cima, por baixo, vamos Arrascaeta, vamos, chega junto, cara, tem que tocar errado, aí se vira, o Everton, lindo toque na frente, no Arrascaeta, no Everton, lindo toque na gente, vamos, chega para bater, quase, cara, ó, bola embaixo, tem que tomar cuidado, o Atlético Paranaense tem um time bom, Rony é perigoso, hein, olha, é perigoso o cruzamento ali, cara, eles vão tentar ficar jogando pelo canto, cruzamento de novo, boa, o toque, a bola sobrando, o Bruno Guimarães, ele bate bem, lindo corte, se ele não bateu, porque ele não quis, cara, ele que pegou o goleira, ele mandou a bola para frente, lindo toque, um, dois, ó, lindo, isso, ó, lindo toque, isso, quase, cara, chegando, que lindo lance, cara, um toque, parecia o Barcelona, o tic tac ali, ó, um, dois, só de primeira, três, quatro, aí, a gente ajeitou cinco, olha só esse Flamengo, cara, vamos no cruzamento aí que, agora pode pintar um gol, hein, cruzamento, goleirão saiu, vamos, vamos, Felipe Luiz, ajeita aqui, já ajeita, ó, o cara vindo, opa, ô, seu juiz, rapa, ai, caramba, eu me empolguei ali, falta, seu juiz, falta, esse falta nossa, o juiz deu vantagem ali, mas esse é falta nossa, cara, tomou um drible seco ali, tentou o passe, e, se deixar o cara livre, vai bater, se deixar o cara livre, ele vai bater, cara, é, gol, aí, Eric do Atlético Paranaense, cara, é, velho, se deixar o cara ciscando, já era, velho, o cara foi puxando, puxando, o arão chegou atrasado, o cara bateu no canto, sem chance pro goleirão, velho, golaço, velho, vamos lá, cara, perderam aqui fora de cá, tem que fazer pelo menos um gol, pra levar a decisão pra casa, né, porque aí ele fez pelo menos um gol fora, né, o que ajuda bastante a gente, porque se tomar um gol lá, aí complica tudo, vamos, Vitinho, embaixo, isso, abriu muito, cara, abriu muito, mas dá pra chegar, pra tentar fazer o cruzamento, Gabriel, sozinho, ó, toma as caeta, ó o Gabigol, ó, ajeitou, cara, se ele ajeitasse de trás, ele tentou bater bem, fez o certo, né, cara, se ele tivesse ajeitado, ó, olha o vacilo dos caras aqui, ó, vamos pressionar, isso, jogar pra frente, eu tô aqui, vamos, vamos, falta, falta deles, falta deles, maldição, cara, que mentira é essa, mano, aí o Rony, no cruzamento, cara, se tomar o segundo aí, acabou, velho, se tomar o segundo aí, vai ficar difícil, cara, vamos, vamos, abriu embaixo, vamos, vamos, tô no meio, linda bola no meio, vamos, cadê o Gabigol, cadê o Gabigol na frente, puxou a marcação, linda o toque, moleque, quase, cara, ficou impedido por centímetro, é isso aí, derrota pro Flamengo, não, pro Atlético Paranaense, fora de casa, não jogamos bem, gol do Eric, cara, não deu pra fazer muita coisa não, hein, aí complicou, porque o jogo de volta, a gente vai ter que vencer por 2x0, se quiser passar aí pras fases finais, um vacilo ali, né, cara, não jogamos tão bem, ó, e é complicado, 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 bom, a média aqui no Flamengo tá sendo muito boa, né, cara, por enquanto, 7 jogos, 5 gols e 4 assistências, meio que absurda a média aqui, né, mas a gente vai ter que resolver isso no próximo episódio, nas quartas de final aí, contra o Atlético Paranaense, perdeu a partida de ida, né, e vamos ver, gurizada, o que a gente pode fazer aí, no próximo episódio, pra tentar passar pelo Atlético Paranaense, nossa primeira derrota aqui no Flamengo, e acontece, cara, quando começa a jogar com o time forte, fica bem mais difícil, nem sempre dá pra vencer, né, bom, é isso aí, tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse episódio, se divertindo com os lessens e os golaços, e no episódio que vem, a gente vai tentar aí, e também já vai ter a estreia aí, definitiva aí, nas fases da Libertadores, né, vou ficar nessa aqui então, abração, fui, Pipe's Good.